Olá, gente linda, tudo bem? Eu sou a Raquel. Eu sou a Raquel. Então, pega teu cafezinho, teu chimarrão, busco um tecido, um cafecito, tira e la banqueta, puxa o banquinho e vamos trabalhar. Nós vamos usar a Camila Fashion, a Tex 300. Eu vou usar a agulha 175. Ele ganha, tchau, 175. E 44 correntinhas. 44 cadenitas. Vamos vir na quarta correntinha, tá? Contando sempre aqui uma, duas, três, quatro. Vamos fazer só pontos altos, só varetas, ok? De uma a uma. Vamos fazer essa carreira e mais duas, tá? Assim que vamos fazer essa carreira, essa carreira, ir e volver e outra vez, tá bom? Um, três. Assim, ok? Trabajando. Eu fiz as três carreiras, nós ficamos com 42 pontos, 42 varetas em cada carreira. Agora, vamos fechar, vamos cerrar com o ponto deslizante, deslizado, com o ponto baixíssimo. Ok? Ficou assim. Nós vamos subir duas correntinhas e vamos fazer em volta, tá? Envuelta nomás, assim, com... Com baretas, tá? Vamos fazer essa e outra carreira, vamos ver, tá? Vamos trabalhar um pouquinho só assim, ok? Envuelta, encerrando, tá? Fechando aqui. Trabalhando um pouquinho, tá? E eu fiz mais duas carreiras, duas varetas cerradas e três abertas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, cinco cadenitas. Aqui, puxei o ponto pra separar, 21 pontos pra cá, 21 varetas pra cá, ok? Né? Já que nós temos 42, né? Tá? Então, sai 21 pra cada lado, ok? Vamos puxar, né? Ó. Tá? Eu já vou vir aqui, como eu gosto de fazer, ó, com o ponto baixíssimo. Tá? Vou vir aqui pra parte de trás, como eu digo, né? Tá bom? Ó. E ficou assim. Pra separar as pernas, né? Tá bom? Agora, ó, eu vim direto pro ponto, os pontos aqui que eu digo, né? Tá bom? E eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer um leque, tá? Um abanico com duas cadenitas, duas varetas, duas cadenitas e duas varetas. Lembrando que essas correntinhas formam o primeiro ponto, tá? Vamos passar dois, fazer um ponto, um no solito. Vamos passar dois, fazer um leque, um abanico. Tá? Com dois pontos, duas correntinhas e dois pontos, duas varetas. Passa dois, um ponto sozinho. Passa um no dois. Passa um no abanico com dois pontos, duas correntinhas e duas varetas. A mesma coisa, tá? Fazer outro leque, outro abanico. Tá? E as duas pernas têm que ser iguais, tá bom? Então, eu te aconselho a separar um pouco de fio, né? Pra te fazer as duas pernas juntos. Agora aqui, a gente vai fazer um ponto sozinho. Na vareta sola. Cerrar. Ok? E nós ficamos com um leque, dois leques, três leques, quatro leques. Quatro abanicos, ok? Nós temos que ter a mesma coisa aqui, tá? Eu já vou começar o outro aqui, a outra carreira. Pra gente depois já seguir, tá? Fazer três correntinhas. O leque e o abanico. Tá? E nós vamos trabalhar assim as duas pernas. Esse aqui, ó, vai virar um relevo. Tá? Um ponto releve. Ele ponto que está solito, a vareta solita. E nós vamos fazer o tamanho que a gente quiser, tá? Aí, eu já te mostro, mas vamos trabalhar as duas pernas juntas, ok? Tu pode ou pegar o ponto, o fio de dentro, ou fazer uma bolinha na pelotita. Na pelota conelilo, tá? Pra fazer a outra perna. E nós vamos trabalhar um pouquinho assim, tá, gente linda? Sempre com o ponto sozinho, é o relevo, fechando, tá? E fazendo os quatro leques na perna, a outra é igual, tá? Trabalhando. Eu peguei o outro fio. Tô começando a outra perna aqui de trás, ó. Dela parte de atrás, com os cinhos aqui, tá? Esse ponto relevo, lembra que tem um ponto relevo no meio? A gente já vai fazer ele relevo, ó. Vamos pegar daqui pra cá, ok? E ele vai ficar relevo também, tá? Aí, nós vamos seguir fazendo a volta na perna, tá bom, gente linda? Tá? Ok? Aí, nós vamos trabalhar só assim, tá bom? Fazer o leque, ele abanico. E seguir as duas pernas. Assim que eu gosto de fazer, tá? Faz uma carreira de um, uma carreira de outra. Uma ou duas carreiras de uma. Uma ou duas carreiras de la outra, tá? E vamos trabalhar assim, gente linda. As duas pernas, tá? Um pouco mais. E eu já terminei uma perna, tá? Isso é uma perna. Eu fiz dez carreiras, tá? Diez carreiras com abanicos. Contando uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Diez. Dois, com dois. El abanico. Dois varetas, duas cadenitas e duas varetas, tá? A onze e a doze, la carreira de número onze e la doce, eu fiz com três. El abanico, tá? Ó. Três. Vamos hacer com três. Uno, dois, três. Uno, dois, três. Então, duas carreiras. Uma, duas, com três pontos, né? Duas carreiras com três pontos, com três varetas, los abanicos. E dois, dois mais, com quatro. Um, dois, três, quatro. Uno, dois, três, quatro, tá? Ó. Quatro. Quatro varetas. Então, vou fazer duas carreiras. Uma, duas, com três. Depois, uma, duas, com quatro, tá? Ó. Ok? Notem bem aqui, tá? Duas carreiras, mas... Depois, duas carreiras mais, né? Sem contar com essa última, tá? Uma, duas, com quatro, tá bom? E nós vamos trabalhar assim agora. Fazer a outra perna, né? Eu fiz as duas até a décima carreira. Agora, são... Né? Fazer os três pontos. Uno, dois e três. Parela banico, ó. Tá? Ó. Lembrando que eu não tô ensinando a fazer crochê, tá? Gente linda. Eu sempre falo isso, né? Porque algumas amigas, é... Às vezes, dizem que se atrapalham, né? Estão começando. Mas não desista, tá? Tu não pode desistir. Vai olhando, tá? Porque eu vou explicando bem. Assim que não estou ensinando a texer. Estou ensinando a fazer a prenda, a roupa. Nesse caso, essa prenda aqui agora, tá? O pantalão. Essa parte do pantalão, ok? Então, é isso. Vamos fazer essa e outra carreira próxima com três, tá? Ok? Ela abanica com três. Uno, dois, três. Duas cadernitas. Uno, dois, três. A próxima igual, tá? Trabalhando. Terminando a segunda carreira com três, né? Com três pontos. Com três varetas. Chegando aqui no meio do leque. Ó. Uma, duas, com três varetas. Agora, vamos fazer mais duas. Uno, dois, com quatro, tá? Com quatro pontos. Ok? Com quatro varetas. Sempre subindo com três correntinhas. Três cadernitas, tá? Que já formam o primeiro ponto. Ok? Ó. Agora, quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Doas cadernitas. E mais quatro. Um. Dois. Três. E quatro. Tá? Fazer essa volta. E a outra com quatro. Eu fiz as duas carreiras com quatro. Tá? Uma, duas, com quatro varetas. Com quatro pontos. Já vim aqui no leque. Agora, nós vamos continuar com quatro. Mas, é... Com uma mudança um pouquinho, tá? Então, quatro pontos. Duas correntinhas. Quatro varetas. É bem gostoso de fazer isso aqui, tá? Tu vai gostar de fazer e faz rapidinho. Ok? Ó. Agora, vou fazer uma correntinha de separação. Fazer o relevo. Uma cadernita de separação. É... O relevo e o abanico. Ok? O abanico com quatro. Tá? Igualito. O que cambia é somente a cadernita de separação. Tá bom, gente linda? O que muda é só a correntinha de separação. Tá? Ó. Uma cadernita. E o relevo. Tá bom? E terminar essa volta. E ficaram assim as duas pernas. Veio que aqui tá mais estreito, né? Tá mais angosto essa parte. Aqui está mais ancho porque aumentamos os abanicos, ok? Tá mais largo porque a gente aumentou os leques, né? Aumentou os pontos nos leques. Tá bom? E tá ficando assim a nossa calça. E tá quedando assim o pantalón. Agora, vamos fazer uma correntinha. E vamos vir com pontos baixos. De um em um, com pontos baixos. Aqui no leque, no meio do abanico, vamos poner dois. E já vamos seguir, tá? Ó. Vamos colocar três aqui no meio do leque, tá? Vamos poner três. Ok? Três. Tá? De um em um. Agora, tá? Para que quede bem bonita. Aqui, vamos vir por baixo do ponto, tá? Aqui no ponto relevo, a gente vem por baixo do ponto relevo. Ou seja, a gente faz o ponto relevo, porém, com o ponto baixo. Ó. Ok? E vamos seguir fazer nas duas pernas iguais. Tá bom? Trabalhando. Eu fiz a carreira de pontos baixos nas duas, tá? Agora, fiz uma carreira em azul, tá bom? É na sul, tá? Aqui, aí lá, de pontos baixos. Tá bom? Agora, cheguei aqui no final, ó. Tá? Eu comecei aqui do meio da perna, tá bom? Assim que aí, pensa, quando é na sul, de aqui. Tá bom? Melhor. Fechando. Agora, nós vamos fazer de um em um, ó. Só o ponto baixíssimo, tá? Só o ponto deslizado, deslizante, ok? De uno a uno, toda la vuelta. Tá? E vamos fazer nas duas pernas iguais. Nas duas pernas igualito, ok? Pontos bajitos e depois ponto deslizado. Ó, ponto baixíssimo, tá bom, gente linda? Trabalhando. Chegando aqui no último pontinho, ó. Tá? Terminando igual nós fizemos aqui. Agora, eu vim aqui por trás, ó. Do pontinho esse. Do pontinho do lado, né? Da onde a gente começou. Vou trazer o ponto. Trazer o fiozinho. Vou puxar. Eu vou deixar só um, tá? Porque a gente vai puxar bem o pontinho pra trás, né? Tá bom? E ficou assim, ok? Aqui, a gente sempre pega uma agulha mais fininha, um gancho, um mais delgadito e vem ali por atrás. E vai atraindo ele, ó. Tá bom? Como a gente sempre faz, tá bom, gente linda? E tá ficando assim a nossa calça, o nosso pantalão. Pra quem não viu, né, ainda. Tá? Mas eu sempre ensino isso aqui, tá, gente linda? É melhor com uma agulha mais fininha, tá? Sempre com um gancho mais delgadito. Se tu tem agulhas de outras espessuras aí perto, ou seja, se tu tem, né, em casa, deixa sempre perto de ti, tá? Então, se tu tem outros ganchos, deixa sempre perto, um mais grosso, outros mais delgados, mais finitos, ok? E ficou assim. Agora, vamos ver a cintura. É claro que tu vai experimentar na tua boneca, tá? Vai provar em tua munheca, para ver como quedou. Se tu não tens uma Barbie Curvy, tá? Se tu não tem uma Barbie Curvy, tu pode diminuir os pontos e fazer pra outra Barbie. Pra Barbie tradicional, digamos assim, né? Tá bom? Vamos fazer uma, duas correntinhas, tá? Vou vir, notem que eu não coloquei bem no cantinho, ó, tá? Já coloquei no outro ponto, tá bom? Aqui, ó, eu vou deixar o ponto junto. Quando tiver três, eu vou pegar todos, tá? Todos os três juntos. Agora, eu vou fazer de um em um, de uno a uno. Tá? Toda la carreira, toda la vuelta, ou seja, toda essa parte de la cintura, tá? Toda essa parte da cintura aqui. Quando chegar no final, quando chegar no final, tá? Hacemos igualito, hicimos aqui. Um, dois, três, e trai todo junto aqui, ok? Então, vamos fazer essa volta assim, gente, linda, essa carreira, tá? E tu te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se inscreve-te no canal, ativa o timbre, a campanita, a lacineta. Não sai daqui sem se inscrever, tá? Não sai daqui, tá bom, gente linda? Sem te inscrever, tá bom? Deixa teu comentário, tá? Me fala se tu tá fazendo também a roupa, tá bom? Então, me diz também, tá? Me fala se tu quer que eu coloque o nome da tua filha, da tua neta. Se eu ainda não coloquei, eu posso colocar aqui em algum vídeo, tá bom? E também, se tu quiser que eu mande um beijo pra ti, né? Também pra tua filhinha, pra tua netinha, tá? É só falar o nome dela e eu falo aqui também, tá? Vamos terminar essa carreira aqui assim. Agora, eu vou fazer o ponto, né? Ó, vou vir com o outro e mais o outro, deixando os três como a gente fez no começo, tá bom? Já vou subir dois, né? E ficou assim. Agora, a gente já subiu dois, né? Já subimos dois, duas cadenitas. Já subimos duas correntinhas. Vamos virar. E fazer igual. Um, dois, três. A gente puxa tudo junto. E vamos fazer essa carreira de um em um. Deu nenhum na vareta. Tá? Ok. E no final, hacemos igualito aqui. E nessa parte, ok? Eu terminei a carreira, né? Fiz igual. Vamos subir mais duas, né? Já tem um, dois. Tá? Virar. A mesma coisa. Vamos seguir essa igual. Tá? Ó, três pontos, né? E agora, de um em um. Outra vez. Tá? Só indo, né? Sem pressa. Tá bom? E seguir confiando em Deus. Lembrando que a gente tem que pedir pra Deus todos os dias, tá? A proteção, né? A gente pede a saúde. Deus sabe o que a gente quer. Ou o que a gente precisa. Mas ele gosta que a gente peça. Que a gente fale com ele. Tá bom, gente linda? Assim como a gente toma banho todos os dias. Assim como a gente almoça todos os dias. Toma café. Nós temos que falar com Deus todos os dias também. Tá? Ok? É uma necessidade, né? Como eu falei, como uma ducha la tomamos todos os dias. Como almoçamos todos os dias. Tomamos nosso café todos os dias. É uma necessidade falar com Deus todos os dias. Ok? Se tu não sabe o que falar, o que pedir, faz a oração do Pai Nosso. Tá bom, gente linda? Tá? Assim que se não sabes como pedir, Deus sabe o teu coração. Mas entra na presença de Deus, tá? Haga a oração do Pai Nosso. Que é a oração que Jesus nos ensinou. Tá bom, gente linda? A oração do Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou, né? Como eu digo, eu não estou falando de religião. Tá? Não estou falando de religião. Estou falando de Deus. De Jesus, ok? De que teremos que falar com Deus. Com o Mestre de Deus todos os dias. Tá bom? E tá ficando assim. E vamos fazer mais uma carreira assim, tá? Igualita. Empeçando da mesma maneira, ok? Tá bom? Depois seguindo com o ponto, né? Normal de um em um. Seguindo com as varetas de uma a uma. Ok? E no final da carreira, fazer igualito, hicimos aqui. Tá bom? Que é a diminuição. Terminei a carreira, tá? E eu estou te mostrando cada carreira, tá gente linda? Tá aqui fazendo as duas correntinhas. Uma, duas. Tá bom? Agora vamos de um em um. Ok? De uno a uno. Tá, ó. Tá bom? Eu estou te mostrando cada etapa, cada carreira. Então, não tem como tu te perder. O que eu digo é que se tu usar a mesma linha que eu uso, uma agulha parecida também, tá? O teu trabalho vai ficar igual, o meu. Pelo menos parecido, ok? Tá? Assim que estamos usando ilhas cadena. Tá? Busca aí nas tendas de tu barrio, de tu pueblo, de tu cidade. Ok? Ilhas cadena. Não te olvides. Tá bom, gente linda? Não esquece. Linhas corrente. Tá? Procura por aí na tua cidade, no teu bairro, nas lojas aí, né? Tá? Perto da tua casa e de repente tu encontras isso bem pertinho. De repente aí na tenda bem cerquita da tua casa. Tá? Em tu barrio mesmo. Quando menos pensas, busca, ok? E vai encontrar ilhas cadena. Tá bom, gente linda? Linhas corrente. Não vamos esquecer, tá? Aqui a gente está trabalhando com a Camila Fashion. Ok? Ela é mais grossa um pouquinho, né? É um hilo mais grosso, a Camila. Essa Camila Fashion. E... Pero é bem rica para trabalhar. Bem blandita, tá? Te vai gostar, ok? Assim que chegamos en el final del trabajo. O sea, en el final de la carreira, ¿no acertou? Essa carreira nós já temos 32 pontos. 32 varetas. Vamos fazer duas correntinhas e vamos fazer esses pontos aqui, tá? De um em um normal, sem diminuição, tá? Sem sacar ni poner, ok? De uno a uno. Então, tá bom? Terminei aqui. Tá? Vamos fazer outra vez. Ok? De um em um. Vai notando que uma hora a gente está pra cá. Aquilo é espálida. Outra hora aqui pra frente. Tá? Aí, tu vai vendo as carreiras que a gente está fazendo. Né? Ok? Eu quero te dizer que eu estou muito contente de te ver aqui. Tá? Muito contente mesmo. Eu tenho visto comentários de todos os lugares, tá? De várias partes do Brasil. E do mundo, digamos assim, tá? Porque são de vários países mesmo. Países, assim, que eu coloco no tradutor ali, né? Pra poder traduzir o comentário. Tá bom? E eu fico muito contente. As pessoas não entendem o que eu falo. Assim que as pessoas não entendem nada do que eu falo. Ni português, ni espanhol. E estão trabalhando comigo. Dizem que entendem todo o trabalho. E isso me deixa feliz. Tá? Tá bom, gente? As pessoas que não entendem nada do que eu estou falando. Nem português, nem espanhol. E dizem que entendem todo o trabalho. Tá? Né? E isso é muito bom. É muito bom mesmo. Tá? Porque eu estou conseguindo passar, né? Para as pessoas o que eu estou fazendo. Né? Como eu digo, é o meu trabalho. Tá bom? Eu amo fazer crochê. Eu amo fazer roupa de Barbie. Eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui contigo. Eu amo ensinar, tá? Eu fico feliz de saber que tu tá fazendo, tá vendendo. Ou tá fazendo pra tuas filhas, pra tuas netas. Isso pra mim é bom demais. Tá? Tu não imagina. Ok, gente linda? E essa carreira ficou assim. Bom, chegamos aqui. Vamos contar as carreiras abertas, tá? A parte aberta. Tá bom? Vamos contar daqui, então. Tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dias carreiras abertas. Doce, onze, doze. Então, nós temos doze carreiras no total de pontos altos, tá? Doze carreiras com baretas. Conta a tua aí, tá? Se deu certo e se precisar, tu faz uma a mais ou uma a menos, tá bom? Experimenta na tua boneca, como eu digo, tá? Chegamos aqui, nós vamos descer, tá? Vamos vir pra cá. Eu vou fazer um ponto no meio do ponto alto. É no meio da vareta, tá? Um ponto na base, tá bom? Um ponto no meio do ponto alto. Outro na base. E nós vamos fazer essa volta toda assim, dela espalda, tá? A lavo a gente dela espalda toda dessa maneira, ok? Toda a volta nas costas, né? Na espalda e quebrou assim, tá? Ficou assim. Chegando aqui em cima, ó. Ok, tá? Eu vou fazer o ponto junto. E vou fazer de um em um aqui também, tá? De uno a uno, e ponto bajito, tá? Até aqui. Cheguei aqui no final, tá? Eu vou cortar, colocar pra dentro, né? Pra trás, fio, e tá ficando assim, ok? Esse fiozinho a gente pega com a agulha mais fininha e coloca pra trás. Agora, com a linha azul, depois eu vou pegar botões, tá? Vamos poner botões. Mas, com a linha azul, ó. Vou vir aqui das costas, dela espalda. Eu já vou começar aqui de baixo, dessa parte aqui, tá? Da parte que tá aberta, uma, duas, três. Tá? Que eu vou pregar botões por aqui, ok? Tá bom? E nós vamos fazer essa carreira com pontos baixos. Tá? Com pontos bajitos. Tá bom? Toda a carreira. Vamos fazer a volta aqui por cima, tá? E vamos voltar até aqui também com pontos baixos, ok? Cheguei aqui. Vou fechar. Fiz toda a volta. Aqui, eu peguei um, dois, três com o ponto baixíssimo, com o ponto desliçado, ok? Esse é o namaz, ó. Um, dois, três. Tá? Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, né? Tá bom? Opa, acho que eu virei o ponto aqui, peraí. Tá, ó. Vamos fazer de um em um, de uno a uno, tá? O ponto baixíssimo. Ok, gente linda? E vamos seguindo, né? Crendo, confiando que a vitória é certa, tá? Deus tá no comando de tudo. Não te esquece disso. Tá? Não fica triste. Ó, só te falando que aqui na esquina, eu coloquei dois pontos, tá? Na esquinita. Dois. Uno, dois. Tá? Sem correntinhas. Ok? Tá? Credendo que Deus está no comando da situação. Como eu falei, eu não tô falando de religião, tá, gente linda? De jeito nenhum, tá? Tu tem a tua religião, tu confia em Deus, né? A gente crê em Deus. Eu tô falando de Deus, de Jesus, né? Tá? Lembrando que Deus mandou seu filho, né? Pra morrer na cruz por nós, mas Jesus ressuscitou. É o terceiro dia e ele tá vivo. Tá bom, gente linda? Tá cuidando da gente, nos protegendo a cada dia, a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, né? Temos, Deus, temos Jesus com nós outros. Tá bom? Então, vamos crer, confiar e conversar com Deus, tá? Isso aí tu pode fazer da onde tu estiver, tá? Sentado, deitado, né? Não tem problema, tá bom? Tá ficando assim, ó. Agora aqui, nós vamos fazer casa pros botões, né? Mas eu não vou fazer daqui, eu vou começar daqui, tá? Porque eu vou deixar abertas as costas. Vamos deixar a espalda aberta. Tá bom? Assim que vamos seguir fazendo ponto deslizado, deslizante. Não sei como dizem, como falam por aí, onde vives, em la ciudad, em teu país, tá bom? Tá? Eu vou fazer uma aqui, tá? Ó, um, dois, três, quatro correntinhas. Mas tu, depende do teu botão, tá? Depende do botão que tens. Podes poner mais cadenitas, menos cadenitas, ok? Depende do ponto também, do teu ponto, tá? Então, aqui, vamos fazer mais quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Seguir aqui. Tá? Ok, ó. Ficou assim, né? Ficaram assim. Aqui, nós vamos colocar dois botões. Tá? Vamos poner dois botões. Um botão, dois botões. Ok? Já preguei os botões. Agora, fechar, né? Tá? Com as casas que a gente fez. Tá bom? E tá ficando assim o nosso macacão. Não estromou, não. Agora, eu fiz uma correntinha, né? De crochê, na cadena, aterrida. Tá? Vim aqui no meio, ó. Vim no meio. Vou vim daqui pra cá, ó. De trás. De atrás, pra delante. Podemos poner nas miçanguitas, aqui. E vamos adornar como nos guste, tá? Los adornos son a tu gusto. Haga como tu quieras. Tá bom? Eu vou botar a roupa nela pra gente enfeitar. Bom, para adornar la roupa. Bom, gente. Eu usei as florzinhas, tá? Com pegamento de silicone. Com cola de silicone. E eu enfeitei assim, tá? Colei as florzinhas. Faz como tu quiser. A correntinha, la cadena, eu passei aqui, ó, pelo ponto, tá? Ó, passei por el punto, el gancho. Ficou assim. Atrás. Aqui fica solto. E ficou assim cada perna, né? Aqui eu coloquei duas florzinhas diferentes, né? As flores de colores distintas, diferentes. E a nossa roupa ficou assim, gente linda. O nosso macacão, tá? Nuestro mono. Tá bom? E se tu gostou, curte, te inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações de novos vídeos. Se te gostou, dime, se inscreve no canal, ativa o timbre, la sineta, la campanita. E lembra que estamos usando linhas corrente. E luz cadena. Tá bom, gente linda? E também, lembra que tem a minha página no Facebook, no Pinterest, no Instagram, Raquel Gaúcha Crochê, em qualquer uma delas. Eu te espero sempre. Muito obrigada pela tua companhia. Muitas graças, Deus te bendiga, Deus te abençoe, até a próxima, tchau!